É Zé Cabelo Pai Vou te beijar todinha Eu tô te esperando pra dançar a pisadinha Eu vou te pegar, vou te beijar todinha Mas quando eu te pego é vucu vucu vucu. Quando eu te pego é vucu 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 vucu. Mas quando eu te pego é vu-vu-vu-vu-vu-vu De cego flux, de cego flux Todo mundo me avisou que ela era perigosa Eita mulher bandida, sofá de mentirosa Mas quando ela dança, ela fica gostosa Requebra tua fogosa, requebra tua fogosa Eu tô te esperando pra dançar a pisadinha Eu vou te pegar, vou te beijar todinha Eu tô te esperando pra dançar a pisadinha Eu vou te pegar, vou te beijar todinha Mas quando eu te pego é vu-vu-vu-vu-vu-vu-vu De cego flux, de cego flux Quando eu te pego é vu-vu-vu-vu-vu-vu-vu De cego flux, de cego flux Quando eu te pego é vu-vu-vu-vu-vu-vu-vu De cego flux, de cego flux Quando eu te pego é vu-vu-vu-vu-vu-vu-vu De cego flux, de cego flux Mas quando eu te pego é vu-vu-vu-vu-vu-vu De cego flux, de cego flux